Um passo em frente na retoma das negociações entre Israel e a Palestina. O governo israelita aprovou a libertação de 104 prisioneiros palestinianos. Pessoas que foram presas antes da assinatura do Acordo de Oslo em 1993. O projeto do governo de Israel para libertar os prisioneiros palestinianos é uma pasta sensível. As famílias das vítimas israelitas dos ataques palestinianos e alguns residentes receberam a medida com hostilidade. É a pior decisão, tanto do ponto de vista da defesa, para não falar da justiça. Assassinos não devem ser libertados, devem ser mortos. As reações dividem-se. Hoje estamos alegres com a notícia da libertação de prisioneiros, mas esperamos que não soja em troca de um preço alto para a causa palestina. No entanto, a retoma das negociações de paz após três anos de impasse pode ocorrer nos próximos dias.